Vamos agora tocar as trombetas do apocalipse! Aê! 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 Passando o rodo, papá! Eu quero o Botini! É rodo, papá! Botini! Ô, minha gente, vamos lá! Tudo bem com vocês? Muito boa tarde! Olha só, começo com aquele assunto que vocês adoram, mas eu evito trazer aqui... Mas chegou, tá na hora certinha. É na minha vez, é alguém implicando comigo, cara. É na hora certinha. Vai, Zanha. Não é, é ouvinte, babaca. Vai lá, pode seguir, pode seguir, pode seguir. Então, gente, faz tempo que eu não falo sobre a CPI da Covid aqui. Aliás, falo muito pouco, mas no jornalismo da Jovem Pan... É, não, eu não falei nenhuma vez essa semana. Semana passada eu falei uma, mas o que acontece? É a última semana de depoimentos da CPI da Covid. O jornalismo da Jovem Pan, a gente acompanha integralmente todos os desdobramentos dessa comissão. Então, essa é a última semana. Renan Calheiros, que é o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, informou ainda hoje de manhã que pode chegar a 40 a lista de pedidos de indiciamento. E disse já haver 36 investigados formalmente, incluindo quem? O presidente Jair Bolsonaro. Ele também sinalizou que devem indiciar aí Eduardo e Carlos Bolsonaro, que são filhos do presidente, por disseminação naquela investigação de disseminação de fake news durante a pandemia. Outras quatro pessoas serão investigadas pela CPI, que foram divulgadas hoje. Marcos Tolentino da Silva, Danilo Trento, Otávio Facuri, o jornalista e blogueiro Alain Lopes dos Santos. O gengiva? É o gengiva. O gengiva vai ser preso? Vamos conviver. Pelo Supremo, pela CPI, enfim. Aí o que está previsto? O Renan vai prender o gengiva. E é mais candidato. É mais um candidato. Estão fazendo candidato. Estão fazendo. Vamos fazer aí uma fábrica de candidatos. Bom, o que está acontecendo agora? Agora, esse relatório, a previsão que o relatório de Renan Calheiros esteja pronto no dia 15 de outubro. A cerimônia de encerramento está prevista para o dia 19, a partir das 9 horas da manhã. Em seguida, será lido o relatório na sala da CPI. Já a votação desse relatório está prevista para acontecer no dia 20. Hoje, quarta-feira, quem será ouvido, já deve, não, já começou a oitiva dele, o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, Paulo Roberto Rebelo Filho. Essa convocação foi pedida pelo vice-presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues, e tem a ver com aquelas denúncias de más práticas médicas pela operadora de saúde Prevent Senior. O jornalismo da Jovem Pan acompanha integralmente, vocês liguem aí nas nossas plataformas, acessem as nossas plataformas digitais, ou até mesmo pela rádio, que vocês ficam sintonizados e atualizados sobre este assunto. Agora, outro assunto, o governo, ele, o presidente Jair Bolsonaro, anunciou ainda ontem pelo Twitter que os impostos de importação sobre bens de informática e telecomunicações terão alíquota zero. Esse estímulo fiscal recairá sobre 20 itens, e ele escreveu assim, ó, no Twitter dele, rádios, transmissores, telas, touch screen, PLCD, conversores de sinal e módulos solares, fotovoltaicos para geração de energia, e estão lá dentro aí, tá certo? Boa, boa, notícia boa, ó. Tá vendo? Reclama de mim agora. Não, tô reclamando, tô falando que é uma boa. Porque o... É excelente. Porque a energia solar é muito caro aqui. Sim, e qualquer importar também esses produtos de telecomunicações no geral e informática, eles são caros, né? A alíquota zero vai ajudar bastante. Qual é a alíquota, Sami? Acho que é por produto, aqui é uma bagunça. Cada produto tem uma... Não, e tem a nacionalização. Então, por exemplo, se você pega só embala no Brasil, é uma tarifa. Se você monta e embala, é uma outra tarifa. Aí depende se é polo industrial. Aqui é um manicômio, a gente chama de manicômio tributário. A gente é o sistema, pior sistema. Sistema zoado. Muito zoado, mais complexo do mundo. É bizantino. Então, e é muito bom pra lobby esse sistema, porque não é uma regra pra todo mundo. Então o cara vai lá e fala, ó, eu quero uma regra diferente. Aí tem as negociatas, enfim. Rádios. Rádios? Negociação, né? Negociação. Transmissores. Telas touchscreen, que é o quê? Celular. Celular. Ipad. Ipad. Módulos solares fotovoltaicos. Vão zerar imposto de importação. Ainda mais em meio à crise hídrica, né? É importante também isso aí. Vamos ver. Celular. Crise hídrica. Celular. Será que celular é lá? Não, mas a... Você põe vídeo de alguém tomando banho. Módulos solares. Módulos solares fotovoltaicos. Módulos solares fotovoltaicos. Falou de crise hídrica e tu riso por alguma razão. Falou do quê? Crise hídrica e te falhei. Toda vez que eu menciono aqui... Mas pra que que servem os módulos solares fotovoltaicos? Não é, porque é pauta. É pauta de campanha. É pauta de campanha. Mas ontem eu vi uma notícia que tá melhorando a crise hídrica. Tem menos chances de ter apagão. Não, apagão é difícil porque tem as termoelétricas, que foi feita no Fernando Henrique, pô. Vocês não lembram? Vocês lembram quando apagava uma luz na rua? Aquela foi... Aquilo foi um blackout. Então, apagão mesmo. Mas não tinha as termo. Aí fizeram as termo, por isso que tem as bandeiras lá que a gente paga mais. Ou seja, vai ser caro, mas não vai faltar. O problema é o petróleo. Mas por que que o petróleo tá subindo tanto, seu Samidana? Você que é o sabichão. É o professorzinho. Você viu que a OPEP resolveu aumentar pouco. Não tava morto o petrolinho? Ela é morto o petróleo. Você viu a confusão que tá no porto lá de Los Angeles? Tem várias reportagens disso. Tá com fila pra desembarque de containers. E isso, obviamente, encarece preço de tudo. Mas e o petróleo? Por que que subiu tanto? Porque a economia tá retomando. Você tem a OPEP, que é um cartel. Mas não era um negócio morto, que falar que petróleo não valia mais nada no mundo? Não. Os elétricos têm demorado. Tem um tempo. Tem um carro elétrico. Igual não é da realidade. Demora? Lembra disso? Lembro, mas isso é uma retórica. O Florida é algo... Não, mas o petróleo caiu bastante o preço. Lembra? No início da pandemia, que teve até preço de mercado futuro negativo. Que as pessoas não queriam. Sim, sim. E aí os caras cortaram a produção. Aí voltou a economia, precisa de petróleo, não tem produção. Voltar. E os caras falaram, ó, a gente perdeu muito dinheiro lá, vamos manter o preço alto. Como é um cartel, você consegue manipular preço. Em Dodgers. Somente a OPEP. Não, mas não é mais cartel. Tem nos Estados Unidos, tem petróleo, tem petróleo. Sim, mas ainda... Presta o meu amor. Mas ainda a Rússia e OPEP tem um... E a crise do gás? A crise do gás lá na Europa? É. É, lá tá caro por isso. E agora... Carvão. E o carvão na China? E o carvão na China? E a cerveja. E a chamada hora? É. E é o quê? A crise do gás? A sabatina do professor Chachala. E a cerveja? É a cerveja da André? Tá ruim no mundo todo, né? A inflação tá pegando no mundo todo. Agora todo mundo voltou a consumir com a liberação aí das medidas restritivas. E compra a bolsa melhor, senão você não entra mais no género, hein? Ah, não compro nada. Se duvidava, até sem bolsa, coloca no bolso da calça do boy. Vamos lá, vamos lá tocar. Então temos aí imposto. Vamos ver se os caras passam. Se eles repassam pra gente, né? Que normalmente não repassam nada. Tudo é muito, sempre mais caro. Zero imposto e aumento. O dólar tem subido bastante, né? E tá voltando as massas por conta de tensões globais. É isso aí. O que mais, Carinex? Bom, uma notícia aí que já preocupa, né? Mas a gente tem que trazer... Bom, em contrapartida, Marcos Pontes, que é o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, diz que o Brasil pode ter uma nova suspensão na produção de medicamentos contra o câncer. Uma suspensão semelhante aconteceu durante 10 dias, agora em setembro, por falta de orçamento, milhaça. O IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, produz 25 medicamentos diferentes, que representam 85% da produção nacional e 700 mil tratamentos de câncer que utilizam a medicina nuclear. Então, para manter essa produção, o IPEM aguarda a aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional, que está correndo, já tem um bom tempo no Congresso, que liberaria um orçamento de pelo menos 34 milhões de reais. Então, vai ser suspensa aí essa produção. Pode ser que seja suspensa. Quem disse isso foi o próprio Marcos Pontes. Enquanto isso, ele busca formas aí de conseguir um orçamento de mais de 55 milhões para produzir os medicamentos até o fim do ano. Muita gente precisa desse tipo de medicamento. Aí, vamos falar de política. É. É, o que a gente já está vendo, o que está correndo em tudo, né? Enfim, que o Bolsonaro, dirigentes do Progressistas, estão otimistas e animados com a quase filiação do presidente Jair Bolsonaro ao partido. As negociações, segundo esses dirigentes, estão avançadas e que falta muito pouco para marcar a data do casamento, né? O Bolsonaro gosta de usar esses termos, namoro, casamento. Então, o PP crê que o Bolsonaro pode garantir aí votos, a sigla, e os cálculos giram em torno de uma bancada com 80 deputados. Então, estão animados com isso. Por que isso é importante? Porque hoje também foi anunciado o acordo da fusão em definitivo, meu amigo. PSL. O DEM e o PSL, formando a União Brasil, o TSE vai analisar agora. Vai chamar a União Brasil? União Brasil, número 44. Quem vai mandar? A CM Neto e Bivar, né? A CM Neto e Bivar. Bom, grande partido, hein? Não, vira uma superpotência em termos de números, mas vão ter vários bolsonaristas do DEM e do PSL que vão... E vão vazar. Vão vazar e devem se inserir principalmente no PP. E nessa sigla aí do Bolsonaro seria PP, junto com a coligação PTB de Bob Jeff, PL de Valdemar da Costa Neto e o Republicanos da Índia Universal. E outra coisa. Mais ou menos seis minutos de TV. Você viu o que o Carlos já falou? O quê, hein? Só um segundo. Importante. Só um segundo. Essa coligação vai ter mais ou menos seis minutos de TV. E aí, cara, o Bolsonaro se fortalece tendo um tempo de TV tão robusto, amplo, grande e expressivo. Mas TV ninguém vê mais. Ninguém nem vê. Ninguém vê normal, não vê. TV esquece. Os caras já não estão assistindo a programação normal. Deixa eu falar uma coisa pra você, Marex. Marex. Briga de cachorro grande. Marex, Marex. André Marinho. Você que é um cara que sabe das coisas. André Maré. Vocês viram o calça? O quê? Eu vi. Da União? O calça. O calça. O calça. Ele tá fraco no PSDB, né? O calça tá mexendo. Ele pode abrir mão da candidatura à presidência, não é? O calça tá mexendo as peças. O calça, o calça, o calça jamais dá um passo atrás. Não, não. Não retrocede. Jamais dá um passo. O calça disse... Dá sim, Arte da Guerra. Saiu agora, semana passada. Ontem, antes de ontem. É. O calça disse que em nome da chapa tênis... Da terceira via. Ele se sacrifica. Ele se sacrifica. Isso. Nóia. Lógico. Esse sorrisinho seu... Esse sorrisinho seu... Pô, não. Você tem que nos trazer aqui essa informação. O que eu sei sobre isso é que... Não sei, vamos pensar junto aqui. Ele é um cara que já tem meio que a fama de ter um projeto pessoal, personalista dele, de não dar muita carona pra ninguém. E talvez, nesse sentido, ele fez um aceno, assim, estendeu o trevo da paz pra mostrar que, ó, estou aqui pela grandeza. Então, foi um movimento. Não sei, não. Agora tem que ver, tem que ver. Tem coisa aí, tem coisa aí. Agora, vamos ver se tem caroço nesse angulo. Vamos ver se a retórica encontra eco na prática. Vamos ver se ele vai ter... Pragmatismo. Hombridade, pragmatismo, grandeza pra poder se sacrificar. Agora, essa construção tá sendo feita a todo vapor. É, vamos ver. O Mandetta teve ontem lá no Canal Livre da Band e disse também que... Muitos jantares. Muitos jantares. Muitos jantares. Muitos jantares. Muitos jantares. É. E o Moro também tá ali, né? Os bastidores dizem que o Moro já tá super entusiasmado com a possível candidatura à presidência. É, né? Já foi até pros Estados Unidos conversar com a família, tentar ali, ó, convencer. Muita disse ontem que todos os outros postulantes estão abertos pra conversar, menos o Ciro que vai adiante independente do que aconteceu. No cavalo. Só que ele desmentiu isso. É, isso é verdade. O Moro? O Dória. O Dória? Ele desmentiu? Eu acho que pegaram o teor da declaração e botaram como se ele tivesse um tom definitivo, tipo, ah, vou sair fora. Tá vendo ainda. Ele voltou atrás, mas o estrago tá feito, porque a manchete foi essa.